Que pena, amor. Bora, 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 bora. Que pena. Vai, vai. Abre o vídeo. De enrolação. Hoje é... Hoje é você que está sofrer. Eita, do de chifre. Vamos lá, galera. Beleza? Como é que vocês estão, cara? A gente tá aqui pra mais uma vez. O vídeo hoje é lá no canal do Felca. É, galera. A gente gravou um vídeo dele aí, se você não viu. Sob as novelas, não é? Mano, sobe, cara. Vai lá. E a galera pediu pra gente reagir a outros vídeos dele. Então a gente tá reagindo aqui ao último que saiu. Os incríveis, incríveis vídeos... Nossa senhora. Os incríveis vídeos de Amogios na vida real. Não é isso? O link do vídeo original vai dar uma descrição. O joguinho que tá no hype. A galera tem pedido aí pra gente fazer... Cara, recurso, velho. Recurso. Fazer... Como é que é o nome dele? O gameplay. Gameplay, né? De Amogios. Uma hora vai dar certo. É, cara. Como a gente costuma dizer. Uma hora vai dar certo. Mas vamos lá, né? Play. Amogios. Criam o Instagram. Link na descrição. Amogios. Estava eu e um dia frio navegando na internet. Até que eu decidi pesquisar Amogios no YouTube. Atitude que eu achava ser inofensiva. Mas que depois eu iria saber que foi a pior decisão de minha miserável vida. O que eu vi de começo, pra minha completa não surpresa, foi 540 milhões de gameplays. Até aí, tudo bem. É o que se espera mesmo, quando se procura um jogo no YouTube. Mas meus bons filhos, assim como a Deep Web, quanto mais eu me aprofundava naquele iceberg obscuro, mais perturbador ficava. As aberrações começaram a surgir. Como jogar Among Us numa banana. Among Us em 360 graus. TikTok de Among Us. ASMR de Among Us. Mas de todos esses, com certeza um deles chupou mais a minha felicidade e vontade de continuar. E se eu te disser, meu filho, que existe Among Us na vida real? Webséries, filmes, produções cinematográficas, pra trazer a adrenalina do Among Us, porém na vida real. É claro que você, como um bom otimista, uma pessoa com esperança de um dia melhor, um apreciador da sétima arte, você, como uma pessoa que quer o melhor da vida, vai imaginar o quê? Uma produção realizada com muita competência, claro, uma direção zelosa, uma equipe de atores inspirados, foqueiros bem construídos. Seja igual, né? Gente, vamos usar todo mundo papo higiênico na cabeça pra ficar combinando todo mundo. Mas o mundo, meu filho, o mundo não se importa com seus sonhos. Os seus sonhos é como uma criança feliz, brincando em gozo e júbilo. Mas o mundo, meu filho, o mundo é aquele que pega essa criança e encaixa uma só. Bem encaixada no maxilar desse porquinha. Entortando os dentes pra dentro, enfiando os nervos pra dentro do crânio, desfigurando o rosto desse inseto. E ela chora. Ai, me ajudem. Eu sou apenas uma criança. Apenas uma criança é o cara. Eu não me orgulho da minha carreira na internet. Vamos pro vídeo. O que mais me encanta nesse daqui é o figurino. O maluco meter um maço de rúcula na cabeça e dane-se, vai isso mesmo. A outra ali botou uma casca de banana prata e já era. Olha que maravilha. Fica aqui até a minha crítica. Muita gente aí depende de dinheiro pra criar algo bacana, fazendo crowdfunding. Selbits, fica o conselho. Não é necessário dinheiro. Uma pedra e um graveto não dá pra se fazer muita coisa. Vamos inovar? Agora, se você oferecer pedacinho de pau, pedregulhos pra sua equipe produtora desse jogo, e eles recusarem, demita-os. Você tá demitindo. A ganância é um pecado bíblico e não deve ser estimulado. Eu quero meu dinheiro desgra... Meu Deus. Mano, o que te salvou? O que o inocente do verde nem saiu flutuando. Ele saiu quicando num próprio eixo gravitacional. Eu estou horrorizado. Pô, mano, fala, mano. Talvez não sabia editar tão bem. Eu acho que eles também tem marido. Olha, eu não acho que ficar parado olhando pra um print no monitor vai ajudar alguma coisa. Não sei. Quem sou eu pra tá dizendo, né? Bom, a mongolice continua, até que o roxo mata mais... A mongolica, legal. Caraca, não aprendeu. E usa exatamente a mesma estratégia de delatar um inocente. Só que ela esqueceu que estratégias burras funcionam apenas uma vez, que é eliminada. Daí o preto vai, arranca a cabeça de um e pra uma questão de machismo, quem é eliminada é o amarelo. Que era inocente e os impostores ganham. Gente, o corpo tava na hora 2 e não vi ninguém perto. Tá, amarelo, onde você tava na hora? Eu tava nessa hora. Amarelo, eu acho que é você. Machista! Machismo! Que top! Nada melhor que uma dança comemorativa após traumatizar mais de 29 mil pessoas. Que é zoeira. Bom, meus amigos, o que vimos até agora foi o Among Us na vida real versão Brasil. Agora vamos apreciar o Among Us versão Acre. Que com certeza é muito mais potente. Até porque quando falamos de um lugar que não existe, temos mais licença poética pra criar figuras notológicas. Falou-se em Acre, falou-se em Fábula. Vou brilhar sendo rosa. Ah, é. Querido, eu já sou rosa. Não troco de cor nem que me pare. E tu não sabe quem sou eu. Essa cor é a minha, eu não troco. Pode crer então. É óbvio que não vão trocar. Imagina o trabalho que deu pra você pintar com essa guaxe acrilex. Isso gruda na pele. Pra trocar, teria que tomar oito banho e gastar mais cinco tubos de tinta. Pois é, a testa que veio, se ligou a testa da fogueira. Vamos, vamos cantar pra você. Meu Deus, que violência gráfica. O negócio foi tão potente que o bichão ficou duro no chão, plantado. Eu acho que interessante é que ele partiu todinho o bicho ficou inteiro ali no meio. O preto matou o amarelo. Racista. Que vagabundo, cara. Vamos até que dar um presente. Presente. O que? Uma primeira. Primeiro o que? Morfes. Ganhemos, Ciano. Finalmente, Ciano. Ganhemos. Não, Ciano. O que? Você não sabe que tem dois impostos. Que risada, hein, cara? Ó. Que hora. Dois, a direção me manipulou e fez crer em A quando na verdade era P. Era P. É. Como eles pegam um conceito e mesclam com outro pra fazer um terceiro? Que zelo, que primazia. Isso é arte. Vocês foram aprovados pelo próprio Felcao. Cheguei lá, tava o rosa e o laranja. Eu? Eu não. Eu juro pelo santo Among. Esses caras aí sabem brincar, hein? Esses são bons. Esses são bons. Esses são os legais. Esses são... Esses eu gostei. Esses sabem brincar. Esses eu gostei. Agora, aquele momento que eu queria evitar. Among Us na vida real, versão extremo. A websérie. Uma série protagonizada e dirigida pelo O Joãozinho. Um profissional já com uma vasta experiência em websérie. Um especialista, digamos assim. Ele tem uma certa onipresença em webséries. Parece que ele tá em todas já criadas na internet. Meu, é sério. Foi alguém do nosso grupo que entregou. Foi alguém de vocês, mano. Não tem outra explicação? Quem é aquele cara de preto que vem aí? Esquire, né, meu? Bom, a série começa com eles sendo sequestrados e colocados num bunker. Até aí, tudo bem. Quer dizer, não tão bem. Mas o problema mesmo se dá quando começam os esquartejamentos e decapitações. Eu, sinceramente, achei de extremo mau gosto publicar algo assim no YouTube. Não, pô, tô zoando. Nada disso não. Foi só pra dar uma emoção. Que é family friend. Depois do rapto, eles acham uma carta e o Among Us se inicia. Vocês são um grupo com sete amigos. Essa pessoa sabe, gente. Pô, acho que ela contou, né? Na hora que foi sequestrado, vocês... Exatamente. Deu uma contadinha, aliás. Pedindo? Só que há um impostor nesse grupo. Vocês precisam descobrir quem é esse amigo impostor. O conceito é o mesmo do jogo. Quantos inocentes e um impostor entre eles. Peraí, 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 peraí. Pode ser brincadeira de alguém. A gente tá com roupa colorida. Preto é colorido? Joãozinho, consulte um oftalmologista urgente. Ah, desgraça. Ele falou que todo mundo tava. Tipo assim, diferente. Depois de lido as cartas, eles correm pra fazer a task. Nossa, calma. Calma, você vai passar mal. Ainda dá pra enxergar. Não é como se tivesse no abril completo. Ainda dá pra enxergar legal. Alguém vai chegar a luz aí embaixo. Tem uma energia de luz aí embaixo. Meu Deus, que desespero. Foi só desligar uma ampulinha de luz que todo mundo entrou num estado de alucinação coletiva. Onde tá? Achei, achei. Tomou de fio aqui. Ah, velho. Eles pegavam o seu avanço. Eu também choro. Não se preocupe. O Joãozinho pensou em tudo. Voltou. Ah, ufa. Eu já estava preocupado com a saúde mental dos nossos atores. Bom, os tripulantes continuam ali fazendo as tasks alegremente até que os inocentes acham o corpo. Então, meus amigos, o pior acontece. Eu não sou a Maria, parça. Maria. Meu Deus. Eu vi que você não sou a Maria. Não foi ele. Juro que não foi eu. Eu vi. Eu vi que não foi ele. Não foi eu. Ela já estava aqui. Ela já estava aqui, eu juro. Não foi ele ou suas vagab... Ah, Joãozinho, acabou na melhor parte, cara. Poxa. Agora que eu estava chamando os meus familiares e pessoas amadas para acompanhar a sua websérie. Poxa, Joãozinho, faz mais. Ah, não, Joãozinho, faz mais. Joãozinho, faz mais. A gente está com roupa colorida. Bom, pessoal, foi lançado até o momento desse vídeo apenas um episódio dessa maravilha. Se você, assim como eu, entrou num estado de êxtase assistindo a essa websérie, entre no canal do O Joãozinho e acompanhe em grande vigor os próximos episódios. Agora, eu não me comprometo com os custos terapêuticos. Não tem como pagar a terapia para todo mundo, pessoal. Hoje foi um dia de fartos traumas. Eu já dei a benção a todos vocês. Não há mais nada que eu possa fazer. Até a próxima. Que legal, cara. Cara, é tipo, esse último. Interessante. Esse último aí, não, deixa eu falar. Esse último aí, eles, tipo, eram um grupo de amigos. Sim. Foram sequestrados e levados para um local. Aí, acordaram com roupas diferentes, cores diferentes. Com roupas. As outras. Exatamente. Mas, aí, tinham as regras. Tinha as regras. Que haveria um impostor no meio deles. Mas, se eles eram todos amigos ali, então, o cara foi forçado a ser impostor. Caramba. Ou eles colocaram uma pessoa diferente, que era só olhar o aquele cara. Não é do nosso grupo, não. Obrigado. Roteiro, velho. Fazer o quê, né? O cara tem que ver a boa vontade dos caras em fazer uma série. Mas o melhor é do maluco do Acre. É. Os caras são criativos, né, velho? É, muito bom o canal deles, cara. E é isso aí, galera. O vídeo já está no final, tá? Esse foi mais um vídeo de ação lá no canal. Felco, se você gosta, cara, já se inscreve aí, beleza? A gente vai te esperar aqui no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau.